Meus amigos do YouTube, hoje são 17 de agosto de 2020 e ali está o Papa Romeu Golf Uniforme Mike, vindo de Fortaleza. Essa rota aqui já foi diária antes do pandemônio que atingiu o mundo, o pandemônio chinês. E agora essa rota vai ser diária a partir de dezembro. Obrigado.